Oi Felipe, oi Sônia, Thiago, todos os meninos aí da bancada, um beijo pra vocês, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Então cara, olha, em primeiro lugar eu tô aqui pra esclarecer várias coisas a respeito disso. Por que que eu tô falando sobre isso? Era um assunto que era pra estar esquecido, mas pra mim é importante falar sobre isso, pra me defender como homem, como ser humano, como pai de família. Porque na época eu fui acusado de muita coisa e pra mim é muito ruim ter que aguentar isso calado e deixar com que as coisas passem e eu seja transformado numa pessoa que eu não sou. Na época que eu terminei com essa moça a primeira vez, eu fui acusado de ter vazado fotos dela, íntimas, né? E eu não fiz isso, jamais faria isso, jamais faria isso. Até porque era uma mulher que tinha pousado já pra revista masculina, na revista sexy, que não tem problema nenhum, porque eu acho que isso faz parte do trabalho dela. Eu acho que é importante pra ela que vive disso fazer esse tipo de trabalho. Então ela foi pras redes sociais, falou mal de mim pra caramba. Mas no entanto, pouco tempo depois, voltou a ficar comigo. Nós voltamos o namoro e ficamos juntos mais dois anos. E nesse tempo, foi um tempo maravilhoso, vivemos momentos maravilhosos juntos. Mas chegou uma certa hora que o nosso relacionamento não dava mais, porque as nossas ideias não batiam mais. A gente não tinha mesmo os mesmos objetivos. Inclusive, eu achei que era melhor terminarmos. E terminamos numa boa, sabe? Onde eu dei todo o suporte que um homem deve dar pra uma mulher, no conforto, da parte financeira. E mesmo assim, depois de um certo tempo, ela ficou com um amigo meu, que na época era meu amigo, hoje não é mais, mas uma pessoa que vivia dentro da minha casa, na qual eu ajudava financeiramente essa pessoa também. Então, foi uma coisa que me deixou muito triste. Ela sabendo que isso pra mim é uma ofensa grave, mas mesmo assim fez. Porque sabia o tanto que me deixaria triste. Fez, eu não sei qual o objetivo em fazer isso, mas fez. E me entristeceu profundamente. Mas eu já superei, já deixei isso pra lá. Isso pra mim já não tem mais nada a ver. Eu já não sinto nada por ela. Nem mesmo um amor de amigo, um amor de ser humano, um amor de admiração. Eu não sinto nadinha por ela. Porque quando a pessoa chega a esse ponto de fazer algo que fere o seu íntimo como homem, como pessoa, ela já não merece mais o seu amor como pessoa, como ser humano. E aí, acabou entrando nesse programa que é a Fazenda, que eu não assisto todo o meu tempo, porque eu tô na correria gravando o meu trabalho aqui, que é a quarentena. Entrou e, mesmo falando barbaridade a meu respeito, ainda usou o meu nome pra entrar na Fazenda. Não sei se você se recorda, mas ela entrou lá como ex-esposa do Eduardo Costa. Foi uma coisa que pra mim foi estranha. Uma pessoa fala mal de você, diz que você é a pior pessoa do mundo, mas, no entanto, usa o seu nome, a sua marca, quando vai entrar num programa. Fulano de tal ex-esposa do Eduardo Costa. Foi isso que aconteceu. Mesmo sendo noiva, tendo namorado, tendo noivo hoje, essa pessoa pegou a minha marca e usa nos dias de hoje. Se ela fosse solteira, acho errado também, mas tendo namorado ainda é pior. Porque pegou a minha marca, entrou pra dentro do programa de TV, usando o meu nome, usando a minha credibilidade, o meu trabalho, a minha marca. Tudo bem, pra mim não tem nenhum problema. Mas, durante o programa, Felipe, começou, eu não acompanhei o programa, mas as pessoas começaram a me marcar nas redes sociais, algumas falácias, algumas palavras da menina, lá dentro da casa. E, em alguns momentos, vi, ouvi ela falando sobre agressão. Sobre, como se ela tivesse sido agredida. Eu não tenho nada contra essa moça, nem contra a família, nem contra ninguém. Eu só tô aqui mostrando meu posicionamento como homem, como pai de família. Eu que tenho uma filha, Maria Eduarda, né, que convive comigo, eu tenho sobrinho, eu tenho irmã, eu tenho mãe, eu tenho tias, eu tenho avó, eu tenho minha família inteira, e a maioria são mulheres, e dentro da minha casa, convive comigo, a maioria mulheres, e eu jamais agrediria em uma mulher, nem com o meu olhar. As mulheres merecem o meu amor, as minhas músicas, os meus abraços, os meus beijos, as minhas canções. E se eu já errei na minha vida, foi por gostar muito de mulher, e não por maltratá-las, né. E, quero dizer o seguinte, quero agradecer a vocês pelo carinho, né, dizer que eu não estou aqui para desejar mal para ninguém, e nem para entristecer a vida de ninguém, mas também não quero passar como um mau caráter, como uma pessoa má, como um cara que faz mal para as pessoas, somente isso. Um beijo para vocês, Sônia, Tiago, Felipe Campos, e todos que estiverem aí. Um beijo grande, Deus abençoe você.